Bom dia, Brasil! Este é o programa do Trabalhador Brasileiro. São dez pra seis, minha gente. Vamos levantar? Ué, o negão tá dormindo ainda? Negão é do Passatis! Vamos acordar, minha gente. Bom dia, Dona Maria. Dá um chute na preguiça, Dona Maria. Vamos fazer o negão acordar, Dona Maria. Vamos botar o trabalhador pra fora da cama. Vai lá, Dona Maria. Pega o pau de Dona Maria. Agora, joga água nele. Doutor! Doutor! O que você está indo, doutor? Dona Maria! Atra mais, Dona Maria! Joga mais! Doutor! Minha sâmara no Senadão! Aqui do Tubarão! Aqui do Tubarão! Joga o resto! Vai desbotar o crioulo Não vai não Vai desbotar a sua mãe É a sua Bom dia minha gente São seis horas da manhã Vamos acordar minha gente Tá na hora de gente que trabalha sair da cama Oh dona anunciada Vamos acordar o maridinho Dona anunciada Isso Vamos lá dona anunciada Botar ele pra fora da cama Pegou o balde dona anunciada Isso Vamos lá Agora Joga água nele Essa é o programa do trabalhador brasileiro Bom dia minha gente Bom dia Brasil Vamos trabalhar Vamos sair da cama Vamos movimentar desse país Vamos lá dona anunciada Joga mais dona anunciada Joga mais E esse é o programa da alegria do trabalhador brasileiro Vamos acordar o pessoal todo aí dona Maria É só seis e meia da manhã E se é hora de trabalhador tá na cama Pega o balde dona Maria Joga água nele Joga mais Joga o resto Joga mais Agora já vou falar 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 Obrigado.